É engraçado, né? Às vezes a gente sente, fica pensando Que está sendo amado, que está amado E que encontrou tudo que a vida poderia oferecer Em cima disso, a gente constrói nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de canto, de tudo, velho Até que a mulher que a gente ama vacila E põe tudo a perder E põe tudo a perder O último romântico era eu Não é que eu sou sem coração, só não sou de ferro não Você agiu na emoção e quer falar de mancada Tava firmão, você não fazia questão Agora que eu não quero mais, tô dando fim na palhaçada E se quiser resumo, mete Mas sem sentimento, sem grudir, chiquete Sem relacionamento, nós consome, segue Deixo na saudade, é o que mulher prefere Ficou bem mais fácil pra entender Pra vacilação, a solução é bem mais fácil Quem anda pela falha, só aprende quando acaba Melhor sem compromisso, cada um no seu espaço Esquece que eu não tô querendo nada E pra vacilação, a solução é bem mais fácil Quem anda pela falha, só aprende quando acaba Melhor sem compromisso, cada um no seu espaço Esquece que eu não tô querendo nada Esquece Afe Maria, tinha que ser hoje, eu ia Ó, não é que eu sou sem coração, só não sou de ferro não Você agiu na emoção e quer falar de mancada Tava firmão, você não fazia questão Agora que eu não quero mais, tô dando fim na palhaçada E se quiser resumo, mete Mas sem sentimento, sem grudir e chiclete Sem relacionamento, nós consome, segue Deixo na saudade, é o que mulher prefere Ficou bem mais fácil pra entender Pra vacilação, a solução é bem mais fácil Quem anda pela falha, só aprende quando acaba Melhor sem compromisso, cada um no seu espaço Esquece que eu não tô querendo nada E pra vacilação, a solução é bem mais fácil Quem anda pela falha, só aprende quando acaba Vira sem compromisso, cada um no seu espaço Esquece que eu não tô querendo nada 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 Esquece Ave Maria, tinha que ser hoje, eu ia